É o primeiro do estresse. Bora pai. Solta, solta. Tá bom, solta. Solta, ó. Aí, mano, é o primeiro do estresse. Primeiro que bate, primeiro que fica. Hoje, dia 22. 22 de 5 de 2021. Azulão, estresse na pegada. Aí vai pra Mils, de Serra, Lula, Júnior. Vai pra Rony. Manoel, Otávio, Ferrui. Fabiano. Vai pra você, Jaro. Vai pra Jaro. Romero. Vaniel, Jean. Vai pra Baiano. Vai pra todos aí. Curta pegada livre. Hoje, 22 de 5 de 2021. Azulão, estresse.